Projetada pelo arquiteto Aníbal Coutinho, a moderna Arena Corinthians em São Paulo vai sediar a abertura da Copa do Mundo 2014 em 12 de junho, além de outros cinco jogos, incluindo uma semifinal. Com capacidade para 69.160 espectadores, custou 355 milhões de dólares. O estádio fica no bairro de Itaquera, o que lhe rendeu o apelido de Itaquerão. É uma das sedes privadas da Copa e, após o evento, vai se tornar estádio do time mais popular de São Paulo, o Corinthians. O estádio foi palco de dois acidentes fatais na corrida para terminar as obras a tempo. Duas pessoas morreram quando um guindaste caiu, destruindo a frente do estádio. Outro operário morreu após uma queda de oito metros de altura.